Fala meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Sniper Elite 4 e vamos continuar aqui pessoal, nossa missão completar, fazer o último objetivo desse capítulo né deixa eu ver aqui onde é que estão nossos inimigos a gente tem que... o objetivo é... vingança no viaduto deixa eu ver aqui, rapidão elimine o canhão ferroviário beleza aparentemente tá cheio de inimigo aqui mas eu não tô vendo eles ó ou é lá embaixo será que é lá embaixo, cara? eita, é lá embaixo, cara vi, 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 já me viu deu ruim deu muito ruim pessoal aí não né é pessoal, dessa vez não teve como fugir sem ter que limpar uma leva de soldados eles ficaram me perseguindo por um bom tempo então eu tive que eliminar eles pra poder limpar aqui minha localização né olha, olha, olha olha, olha e já me viu de novo, cara pior que eu nem sei onde eles estão só sei que eles estão né ele é um blindado? não, se for um blindado eles iam vir atrás de mim, né tem dois soldados aqui, cara ou eles estão embaixo é lá embaixo vou fazer o objetivo logo embaixo, aparentemente descer aqui, ó ai, 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 eu vi eu vi o cara lá toma eita peraí nossa, acertou foi no acertou foi no, 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 no coisa viu, amigo no ferro, né onde é, ai olha, é pra colocar aqui o explosivo, cara nossa, o que é isso que tá me atirando assim, mano onde foi esse tiro, cara vai lá do outro lado, ó ali, olha melhor. Meu amigo! Ih, o cara aqui. São dois? Morre, rapaz. Dois já foram. Falta mais um ali. Se preparar aqui, né? Toma! Caí. Tem mais um, cara. Eu não sei se ele tá bem aqui. Tá lá embaixo. Já avistei ele. Só que aqui eu não vou conseguir acertar ele. Já era, atira no olho. Tem mais dois lados do outro lado agora. Cadê eles? Eu não tenho visão deles. Tá muito ali? Não, é só uma folha. Ah, achei, achei, achei. Toma! Falta mais um. Ah, achei já. Se ele ficar parado, né? Mais um tiro. Não acertou. Sério, cara? Vai ficar de troll, né? Morre logo, meu amigo. Aê! O que que a gente coloca bom, mano? Hora de sair. Sim, aí. Tem que sair daqui, eu acho. Aí, depois eu aperto pra explodir, né? Essa ponte com certeza vai cair e vai dar muito ruim se a gente ficar aqui, ó. Olha o canhãozão aí. Deixa eu ver. Como é que eu explodo? Como é que eu explodo isso aqui, cara? Não coloquei a bomba, não? Olha o cara ali, imprevido. Opa! Arma errada. Tancou três tiras, hein, amigo? Interessante. Ela tancou três tiras. Aê! Por que que não tá explodindo isso aqui, cara? Será que eu errei o... Não, eu coloquei a bomba. Ou não? Isso não é uma bomba? Tá vindo alguém. Opa! Acho que tá embaixo, hein. Não, ela tá em cima. É, eu coloquei a bomba, pessoal. Não dá pra fazer mais nada. Será que eu tenho que atirar lá do... Ah! Será que eu tenho que atirar do outro lado nisso aqui? Não é possível. Ih, aqui não dá nem pra eu passar. Eu vou tentar essa tática. Eu vou lá pro outro lado e vou atirar aqui. Vou mais ou menos pra ali, ó. Vou passar por esse blindado chato, né. Segue correndo no efeito maluco. Vou descer. Falou blindado. Nem vem, nem vem, nem vem. Nem vem, nem vem. Nem vem, nem vem. Aê! Aê! Nem vem, maluco. Falou. Eu vou ver que ele cai aqui, ó. Aí é que eu caio aqui, pessoal. Cadê ele? Dá pra descer aqui, não? Dá pra ir até ali, né. Então... Assim, daqui, ó. Vou atirar daqui. Vai ser muito legal, cara. Onde é que esse cara passou aqui? Ah, tá. Entendi. Ok. Ele foi pra cá, né. Deixa eu ver. Cadê o buraco agora? Mais ou menos ali. É ali. Não sei se é ali que eu coloquei a bomba. É ali. A escada tá ali, né. Eu não alcanço. Não entendi essa. Eu não entendi mesmo. Será que dá, será? Hum... Deixa eu aproximar mais. Se eu consigo... Estou sem fôlego. aqui. Aqui daria pra derrubar, né. Deixa eu ver. Uh. Pera aí. Eu não entendi porque eu não estou conseguindo... É... Disparar essa... Epa, não. Não, não, não. Fiz coisa ruim. Ficou a granada ali, velho. Pera aí. Choo. Vou alaziar o pulmão, não. Pior que eu estou com a minha mira no máximo, cara. Aê! Agora foi, pessoal. Olha só o tiro. Delícia. Uh. Let's go, baby. Olha só, mano. Bye, bye, my friend. Que maravilha, mano. Esse foi um tiro bom, né. Era isso mesmo. Tinha que colocar a bomba. Você se afastar. A bomba, não. A... Plantar, né. Se afastar e depois atirar. Foi top essa aí. Então, pessoal. Eu vou indo lá. Forte abraço. Um excelente final de semana a todos vocês. E até a próxima. Fui!